Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo de Língua Portuguesa e o assunto da aula de hoje será as conjunções. Mas antes, não se esqueça de seguir o nosso canal, de curtir o vídeo, de clicar no sininho para que você receba as informações sobre os novos vídeos que estarão aqui no nosso canal. Galera, o assunto da aula de hoje é fundamental para o seu êxito no estudo e principalmente na sua produção textual, pois é por meio das conjunções, por meio dos conectivos, que nós conseguimos estabelecer a coesão e a coerência de nossos textos. Mas primeiro, Jairo, o que são as conjunções? Como eu poderia definir uma conjunção? Uma conjunção é uma classe de palavras invariável cuja finalidade é ligar termos ou orações coordenadas entre si ou ainda ligar uma oração subordinada à sua oração principal. Então, observem que quando nós pensamos nessa classe gramatical em específico, nós estamos falando de uma classe conectiva. A finalidade dela é ligar, mas especificamente ligar orações coordenadas e subordinadas ou mesmo termos de mesma função sintática, os termos chamados de termos coordenados. Tentemos visualizar então essas três finalidades das conjunções. Finalidade 1. Ligar termos de mesma função sintática, os chamados termos coordenados. Quando eu digo a vocês que João e Antônio viajaram, notem que entre João e Antônio nós temos a conjunção aditiva E. Se nós fazemos a análise sintática dessa estrutura, João e Antônio formam um sujeito composto, sendo que João e Antônio são os núcleos do sujeito. Notem que a conjunção E está ligando dois termos idênticos, dois termos de mesma função sintática. Consequentemente, trata-se de uma conjunção coordenativa. Segunda função. As conjunções podem ligar orações coordenadas entre si. Quando eu digo, por exemplo, que João estudou mas não passou, o mas conjunção coordenativa liga duas orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de adversidade, uma relação de quebra de expectativa, de oposição. Terceira função. Uma conjunção, ela pode ligar uma oração subordinada a uma oração principal. Quando eu digo, eu quero que vocês passem, observem que a conjunção que, a conjunção subordinativa que, ela liga a oração subordinada, que vocês passem, à oração principal, eu quero. Jairo, explique melhor como funciona essa relação de subordinação. Quando eu digo, eu quero que vocês passem, o eu é sujeito da primeira oração. O quero é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer algo. Que vocês passem, é uma oração que funciona como objeto direto da oração anterior. Ou seja, ela atua como um termo da oração anterior. Ela está subordinada à oração anterior. Consequentemente, eu quero oração principal, que vocês passem oração subordinada. Então, vejam bem, galera. Nós percebemos que há duas finalidades, né? Três, mas vamos ficar com duas finalidades para a conjunção. Ligar estruturas coordenadas, orações ou termos, e ligar uma oração subordinada a uma oração principal. Essa é a primeira classificação que nós temos das conjunções. Elas serão coordenativas, quando atuam em estruturas ou orações coordenadas, ou elas serão subordinativas quando ligam uma oração subordinada a uma oração principal. Só que há uma segunda subclassificação de conjunções, que é a classificação quanto ao sentido. As conjunções coordenativas, elas se subdividem em cinco tipos, em razão do sentido que produzem. Elas poderão ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Uma dica, tente memorizar pelo menos uma conjunção de cada tipo. Aditivas o e, adversativas o mas, alternativas o ou, explicativas o porquê, conclusivas o portanto. Dentro das conjunções subordinativas, nós temos as conjunções integrantes, Q e C, que servem para introduzir orações subordinadas substantivas. E nós temos as conjunções subordinativas adverbiais, que servem para introduzir orações subordinadas adverbiais. Nesse caso, nós temos um desafio. As conjunções adverbiais, elas podem expressar nove circunstâncias, ou seja, nove efeitos de sentido. E eu preciso que você faça o mesmo exercício que nós fizemos com as conjunções coordenativas. Eu preciso que você consiga memorizar os nove efeitos de sentido e pelo menos uma conjunção de cada. Vamos lá? Primeiro efeito de sentido, as causais. Lembre da conjunção por quê. Segundo, as consecutivas expressam consequência, conjunção que. As concessivas expressam oposição, quebra de expectativa, lembre-se do embora. As condicionais expressam condição, uma hipótese, lembre-se do ser. As conformativas expressam relação de conformidade, lembre-se do conforme. As comparativas expressam relação de comparação, de superioridade, inferioridade e igualdade, lembre-se do assim como, do mais que, do menos que. As temporais, como o próprio nome indica, expressam relação de tempo, lembre-se do quando. As proporcionais, expressa relação de proporção, lembre-se do a medida que, do a proporção que. E as finais, que expressam finalidade, lembre-se do para que e do afim de que. Lembrando que esse afim da finalidade é separado, ele não se grafa junto. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, nos ajudem a divulgar esse conteúdo e fique sempre atento. Acompanhe a sirene para que nós possamos acompanhar os próximos vídeos, todo aquele material que será disponibilizado aqui para vocês. Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma